Olá, eu sou Balbino Chagas, paz e luz em sua vida. Neste vídeo, eu te apresento uma técnica guiada de telepatia para fazer uma pessoa pensar em você agora. Antes de eu falar do passo a passo, por favor, deixe o seu like no vídeo e se inscreva no meu canal, porque toda semana eu trago rituais místicos para o amor, dinheiro, saúde, proteção e abundância. Com sua mente livre de pensamentos, feche os olhos. Eu peço que você pense na pessoa que você quer atrair. Pense por alguns instantes. Agora diga o nome desta pessoa seis vezes seguidas. Agora é importante que você pense intensamente sobre o que você quer que aconteça entre você e esta pessoa nos próximos dias. Pode ser qualquer coisa, como uma pessoa te telefonando, te convidando para sair, te beijando. Escolha um desejo e repita este desejo seis vezes. Por exemplo, fulano me convida para sair. Repita isso seis vezes. Pronto, antes da oração, você vai configurar sua meta a longo prazo. Pense em tudo o que você quer com esta pessoa no futuro e diga seis vezes seguidas. Pode ser casamento, viagem, filhos. Diga seis vezes seu desejo. Vamos começar. Você pode ler ou apenas repetir em sua mente. Na parte em que você ouvir fulano, diga o nome da pessoa que você quer atrair. Agora diga a oração. Forças infinitas que habitam a terra e o céu. Eu invoco a magia do amor, para que fulano, de onde estiver e com quem estiver, pense em mim agora. Fulano, você me deseja agora. Você tem desejo por mim agora. Você lembra de mim agora. Eu piso e enterro tudo aquilo que está impedindo que você venha até mim. Forças infinitas que habitam o céu e a terra. Retire tudo o que contribui para esta pessoa se manter distante. Toda energia ruim, inveja, feitiço, seja rompido e desfeito. E que esta pessoa pense em mim agora, onde quer que esteja. Neste exato momento, contra toda a sua concentração e seus pensamentos sobre mim, entenda que você não pode viver sem mim. Ouça São Gabriel anunciando meu nome em seu ouvido. Ouça São Gabriel declarando a palavra de amor verdadeiro, com a permissão de Deus, de todos os seres celestes e seu anjo da guarda. Fulano, você pensa em mim. Um coro de anjos se dirige agora para esta pessoa, levando a minha mensagem poderosa de amor. Eu sou o foco da sua atenção agora. Eu agradeço a Deus por esse poder sagrado a mim concedido. Eu agradeço a Deus e a todos os seres celestiais, porque sei que eles intercedem para que meu pedido e decreto sejam cumpridos. Que assim seja feito. Você vai se surpreender como o contato entre você e a pessoa pode acontecer em poucas horas ou dias. Eu agradeço a Deus. Obrigado.